Os seus braços estão lá no chat. Estão lá no Todo Time, porra. Buguei. Cidadão Negro? Quem é o desbrador dele? É, porra. Idiota. Pera aí, né? Que porra. Passou um papo. Leão Piadas 2022. Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Vendo lá, velho. Tem tubo, tem tubo, tem tubo. Porra, ninguém... Não vai entrar tubo aqui, velho. Ah, caralho. Ah, 69, 69, tu... Claro que ganhamos. Eu passo por aí. Ganada! Caralho, par. O que adianta? Flash! Ganada! Ganada! Vamos para a base, hein? Fumaça! Cuidado com seus olhos! Ganhamos! Caiu 70, cara! 70 a base. Ganada! Que a TS... É... Tinha speak, mano. Tinha... Ganada! Ganada! Flash! Cuidado com seus olhos! Ganada! Tá voltando, tá voltando, pãozinho. Vou mostrar! Mais um! Mais um, mais um. Mais um, mais um! Vai, vai, vai! Claro que ganhamos! Tenho tantas armas para usarem vocês, hein? Cuidado com os flash! tem um cara o cara tomou cap não morreu eu tô olhando a bomba tá dando até pena eu vou ouvir nele o granada eu escolho você fumaça nele tá gravado no meio da grade lá, ainda tá ele olhou, cara tem um do ar velho, tem um do ar o que que o cara não desceu ainda velho? a bomba está naaa ganhamos procurando o zp mais barato que a z8, portal dos créditos, lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor, lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom, acesse a descrição eu mandei essa porra aonde cara? eu mandei essa porra lá no grupo lá eu mandei essa porra lá no grupo lá cara o carai tem muito grosto cara é fumaça 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 arremessada a janela a janela aqui puxou a janela já o granada excelente a janela ai cara a janela ai cara o granada ta com um tu é com um eilleu o granada tem o px desexclamação picos e passa janela 12 um só um janela é porque a conta não tem nada né a conta tá em falta de arma né tá assim você é o bandoleiro né você é o bandoleiro eu sei disso ele tá reclamando a joãozinho pvp leão você tem ideia caralho cofre é só entrar uma conta para jogar rank cara pelo amor de deus velho quer fazer evento mensal nela também não eu vou botar zp aqui mano tentar pegar lá sorte que para conta que é isso é só que ele já tá com 30k que eu vou por mais cento para comprar essa copia aí será que ele vai reclamar que eu gastar o efe dele velho e aí eu vou aguentar nossa corte e aí eu escolho você e aí e aí eu acho que é um cara aqui mano é o jones ele fica na twitch uhul ganhamos beijo me liga salve claudenir tá faltando paraquedas nessa c... a conta da patrícia é velha de paraquedas sofrendo com ascilações em seu ping? no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom é mais cara que dinheiro hoje em dia vale a pena pegar top 100? como assim vale a pena? Fumaça! Arremessada! GRANADA! vale a pena o que você fala velho? o que que vai mudar se você ser no top 100 não? você vai poder falar cara eu tenho um top 100 é tem fundo B cara tem fundo... tem nem na base ainda dois dentro da base dois dentro da base dois dentro da base mais um mais um desceu 99 de um fundo fundo foi pro fundo GRANADA! Fundo A1 2 cap e um peito FLASH! já não foi 2 cap é claro que ganhamos GRANADA! FLASH! Fodeu virando no buraquinho GRANADA! HOOOOO cê não não ah meu deus do céu é claro que ganhamos porque eu nunca peguei top 100 tá mano joga passar raiva pega e aí você vai ver que Cara, entenda, Viana Se você nunca pegou top 100 Provavelmente você não é calvo ainda Ó, abre o vídeo aí no meu canal Comunidade do Crossfire Resumido em 10 minutos Assiste ele Empresário, 5 elite, 4 mundial Só tem isso no final Voltaram bem, voltaram bem Pô, é essa de manga Salve Hulk Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Com a Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Passou A2 Caraca, passou A1 Desceu, velho É, mano Ah, e tá aqui agora C4, C4 Uma bomba desse também Uma bomba desse também É claro que ganhamos É claro que ganhamos Nada da sala Nada da sala Vem lá, vem lá É claro que não perde a cabeça Quem sai É 41, de mais uma Eu não vi ele na Smoke, cara Ganada Tá só um lá, viu Tem várias no taco Ataco aqui Ganada Eu vou no B também Aqui Você não perde a cabeça É claro que ganhamos Acho que esqueci de tomar Carro e dedos Fumaça nele Excelente, belo, guerreiro Fumaça Esse eu acho que comeu só Não comeu não No meio do bombe No meio do bombe Ah, é minha Granada Eu escolho você 30, cara E aí Tchau, tchau.